Se você soubesse como estou vivendo, se você soubesse que esse sentimento vai me enlouquecendo Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo que pude, não posso esquecer Se você soubesse que eu estou sofrendo, se você soubesse que a minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo que pude, não posso esquecer Olha, eu estou chorando, mas sei que meu pranto não vai para a minha dor Olha, eu queria tanto, me dizer baixinho palavras lindas de amor Se você soubesse que eu estou sofrendo, se você soubesse que a minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo que pude, não posso esquecer Olha, eu estou chorando, mas sei que meu pranto não vai para a minha dor Olha, eu queria tanto, me dizer baixinho palavras lindas de amor Eu já fiz de tudo que eu estou sofrendo, mas sei que meu pranto não vai para a minha dor